Oiê! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Isabela Mati Podcast. O seu podcast preferido de negócios, autoconhecimento, porque aqui a gente acredita que não dá pra separar o pessoal do profissional. Ou você é uma pessoa legal e um profissional legal, ou você não é, entendeu? Não tem como você ser um puta profissional e uma pessoa bosta. Porque aí você é um puta profissional só na área de resultado, mas todo mundo te odeia na empresa. Então, vamos lá, né? Vamos baixar a bola. Então, a gente trabalha você como um ser humano que trabalha, que precisa ganhar dinheiro, que quer ser reconhecido. Mas que quer ser uma pessoa gostada pelos outros, legal, que tem orgulho de si, que seus filhos te gostam, né? Que é amado. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento digital. Como construir um posicionamento digital? E esse tópico e todos os próximos tópicos que vocês vão ver, eles vieram da audiência. Então, eu abri uma live e perguntei o que as pessoas gostariam de ouvir pra que eu falasse no podcast. E me deram umas 25 ideias de tema. E aí, eu dei uma refinadinha em alguns, um ou outro e tal. Mas esses são os temas que eu estou agora construindo no podcast. É o que vocês querem ouvir, não o que eu quero falar, necessariamente. Mas, casa, né? Porque eu adoro falar sobre todas as coisas que vocês querem ouvir. Então, eu estou felizona aqui. Posicionamento digital. Primeira coisa que eu queria que a gente trabalhasse é essa... Ah, não, não. Antes da gente começar, eu preciso falar pra você, né? Pô, tá ouvindo no Spotify, dá cinco estrelas no podcast. Não ignora isso. É só você ir na página do podcast e dar cinco estrelas. Às vezes você tá ouvindo, você adora, mas você não dá cinco estrelas, aí não ajuda a posicionar ele melhor, entendeu? No podcast. E se você tá em outras plataformas de streaming também, dá cinco estrelas no podcast. E se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, dá um like aí. E espero que você goste. Vamos lá. Como construir posicionamento digital? Primeira coisa que eu queria que a gente trabalhasse é a ideia de posicionamento. Vamos destrinchar a palavra mesmo. O que é posicionar? É o jeito que você coloca algo em algum lugar. Então, por exemplo, quem tá assistindo vai conseguir ver esse exemplo que eu falei, tá? Eu tenho um livro na minha frente. No YouTube. Quem tá assistindo no YouTube. Por exemplo, eu tenho um livro na minha frente. Este livro está posicionado na frente deste microfone, com a capa virada para a câmera. Agora, esse livro tá posicionado de forma deitada na diagonal da câmera, de costas pra ela, né? Na diagonal. Posicionar é você colocar algo em algum lugar, de forma que o outro consiga descrever como ele está ali. Quando a gente fala de posicionamento digital, é como você vai se posicionar para que o outro consiga descrever a forma como você está, ou como você é. É que esse eu usei um posicionamento físico, né? Mas existe a palavra posicionamento, e a gente usa isso muito. Ah, em que posição? Ah, em que posição do ranking você tá? Ou em que posição você está nessa situação? Então, existem vários sentidos que a gente usa a palavra posição. E quando a gente usa posicionamento, principalmente posicionamento digital, é como você se posiciona em aspectos não só físicos, mas o jeito que você se veste, aquilo que você acredita, o tipo de conteúdo que você produz, as pessoas que estão ao seu redor, o tipo de assunto que você fala, aquilo que você vende. Tudo isso está te posicionando como algo. Você está sendo percebido como algo. Ah, mas eu não tô me posicionando. Você tá. Mesmo que você não tenha consciência disso, você tá. E se você não tem consciência disso, muito provavelmente você está se posicionando de um jeito que não é favorável para aquilo que você gostaria de atingir. O posicionamento, ele precisa ser intencional e estratégico. Então, não dá pra você querer ser visto como algo e se posicionar de um jeito diferente daquele algo. Entendeu? Não dá pra eu querer ser vista como uma pessoa tranquila, como uma pessoa que gosta de pensar, que gosta de refletir. Eu sou extremamente assertiva. Então, é um esforço pra mim. Porque dentro do meu posicionamento, eu também sou essa pessoa de boa. Mas eu sou muito assertiva no jeito que eu falo. Então, se eu não tomo cuidado, e vocês podem ver isso em outros episódios, pode perceber. não é algo que eu faço por mal. Mas se eu não tomo cuidado, eu começo a falar assim. Você entendeu ou não entendeu? Aí, parece que eu tô brigando com a pessoa. Então, eu tenho que me policiar pra não ir nesse fluxo natural de algo que eu não quero ser vista como isso. Nem eu gosto. Eu não gosto de ser tão assertiva assim. Mas é muito o meu perfil de personalidade. É muito difícil alguém vir chorando e tal. E eu falo, ai, mas o que é? Eu falo, puta, o que aconteceu? Tá precisando de ajuda? Vamos resolver isso. O que é que eu posso fazer pra te ajudar? E com os meus filhos é um exercício diário. Porque com eles eu sou a o que foi? O que aconteceu? Mamãe tá aqui, isso aqui. Mas me ajuda a exercitar esse outro lado. Então, você precisa entender que nem sempre o jeito que você é é o jeito que você gostaria de ser ou é o jeito que é o melhor pro teu objetivo. E seu objetivo não é igual a o que os outros falaram que você tem que ser. Seu objetivo é seu objetivo. Por exemplo, eu tenho muito mais o lado questionadora, o lado racional, o lado humano, o lado de pessoa que pensa, que lê, que gosta de refletir, questionar as coisas, que gosta de resolver problema. Eu adoro resolver problema. Do que esse lado muito é assim e ponto acabou, e se você não concorda, você é burro. Eu não sou essa pessoa. E mesmo se eu fosse, eu não ia querer ser essa pessoa. Então, eu preciso olhar pro jeito como eu estou agindo e olhar de fora. Olha o que você tá postando, o que você tá falando, sobre o que você tá falando, sobre qual ótica você está falando, aquele assunto que você aborda. Entende? Ah, sobre qual ótica você está vendendo o produto que você vende ou o serviço que você vende. Como que você tá falando? Como que você movimenta a sua mão? Como que você se mexe? Você tá sentado como? Na cadeira pra falar? Ou tá em pé, né? Observa isso de fora e vê a sensação que te passa. Porque posicionamento tá muito ligado a isso, é a sensação que passa. Quando a gente fala de posicionamento digital, é tudo que você vai fazer dentro do digital vai estar te posicionando. É o que eu falei. Se eu não tivesse consciência disso, eu iria no meu instinto natural, ia começar a falar assim, você entendeu que o posicionamento é importante? E aí, eu ia ser percebida por vocês como uma pessoa, caramba, parece que ela tá brava. Entende? Do que o outro lado, que é o que eu gostaria mesmo. Então, eu tenho que tá me policiando. Então, olha para a tua rede social, para aquilo que você faz, com esse olhar mais crítico de como será que eu estou sendo visto. E esse olhar mais crítico desde a parte visual até o teu tom de voz. O jeito que você se movimenta, as pausas que você faz, o tipo de edição, o lugar onde você tá, os elementos visuais, porque tudo isso está te posicionando de um jeito. Tem até aquela... É uma parada que virou até meme agora, né? Que é assim, ah, quando fulano faz merda, já já vem ele com a blusa branca falando baixinho, olhando para a câmera, de cima para baixo. Por quê? De cima para baixo, igual piedade, é igual... da dó, sabe? Da pena. Por isso que bichinho que tá em... Coisinho de adoção, as fotos são sempre de cima para baixo. Que é para ele parecer mais dócil, né? Então, de cima para baixo, branco. O branco remete à leveza, paz, angelical, né? Calma, não sei, tal. Falar com um tom de voz mais assim, mais tranquilo. Mostra que você é uma pessoa mais calma, entendeu? Então, tudo isso é manipulação. Tudo isso te manipula para olhar para a pessoa de uma outra forma e ela se posiciona num jeito diferente. Então, as pessoas que sabem se posicionar são pessoas muito... Que vão ter resultados muito mais expressivos naquele objetivo que ela quer do que as que não sabem e aí acabam transmitindo uma mensagem que não é a que elas gostariam de passar, entendeu? Então, quando a gente fala de se posicionar no digital, você precisa entender o que você quer. Você quer ser visto como? O que você quer que as pessoas percebam? Como você quer ser visto, percebido? O que você quer que as pessoas falem quando você não esteja, né? Quando você não estiver na sala? Você quer que elas falem o que sobre você? Pensem o que sobre você? Qual que é a tua ideia sobre isso? Ah, nunca parei para pensar. Então, pensa. Porque elas estão pensando em alguma coisa. Mas provavelmente não é o que você gostaria. Posicionamento digital não é só pensar em estratégias de postagem. É pensar sobre a base anterior a isso que é posicionamento humano. Como que você se porta? Como que você fala? Que tipo de roupa você veste? Porque se eu estivesse aqui com um vestidinho todo floridinho, rosinha e uma maria chiquinha, vocês não iam me respeitar. Ia ser muito esquisito. Vocês iam falar nossa, uma coisa nem combina com a outra. Que esquisito. E é normal. Porque nós somos seres visuais, auditivos, olfativos. Eu ia falar paladaristas. Nem existe essa palavra. Mas todos esses sentidos eles são aguçados. Então, o tom de voz da pessoa, o jeito que ela se movimenta, a roupa que ela está vestindo, tudo isso. Então, começa refletindo aí. Aí depois você vai para os elementos mais técnicos, mais táticos. Na rede social, aquilo que você representa precisa estar alinhado com aquilo que você é. Tá? E o que você é, que eu digo, é o que você acredita. Então, por exemplo, nem se, é, eu não acredito em ser agressivo. Eu não acredito em mentir. Então, se alguém chegasse e falasse, cara, mas é a melhor estratégia você mentir, ser agressivo e tal, eu ia falar, mas não faz, não, entendeu? Não, não tem a ver com o que eu acredito ser bom. Não tem a ver com os valores que eu tenho. Meus princípios são diferentes. Mas se alguém chegasse e falasse, Bela, eu acho melhor você vestir mais, sei lá, blazer e coisa e tal, isso vai te ajudar a te posicionar. Tá bom, beleza. Tem problema. Se não briga com os meus princípios e valores, tudo bem. Então, a sua imagem, ela precisa ser construída em cima, primeiro, daquilo que está condizente com seus valores e princípios. Segundo, com aquilo que você quer transmitir. Pensa sobre isso. Dá uma olhada no teu perfil como crítico. Olha e fala, não estou passando isso que eu quero, não. Às vezes você está, eu quero ser visto como uma psicóloga, referência no que eu faço. Aí você vai ver, você está gravando no cenário cheio de bichinho de pelúcia, falando fofinho assim, tal, tal, tal. Aí é muito difícil. É muito difícil. Porque as pessoas percebem muito mais isso do que exatamente as palavras que você usa. Elas percebem, sabe, tom de voz, elementos visuais, elementos auditivos. Isso é o que é mais impactante para a pessoa do que o que você está falando. Aí quando isso, ela já entendeu, fez sentido para ela, aí ela vai ouvir exatamente o que você falou. Então, nem sempre, ah, mas eu sou muito bom no que eu faço, mas eu adoro vestir a roupinha floridinha rosa. Então, o que que você quer? Eu quero vestir a roupinha floridinha rosa. Aí usa, beleza. O que que você quer? Eu quero ser visto tal, tal, tal. Então, agora você vai ter que mudar isso. Entendeu? Você só sabe o que você tem que mudar e como se posicionar direito no digital quando você sabe o que que você quer. Então, eu acho que o primeiro exercício de reflexão é esse, é o que que você quer. Como que você se enxerga chegando naquele lugar que você quer, sendo vista como a pessoa que você gostaria? Como que é isso? Faz um exercício visual sobre isso, escreve num papel. caraca, eu me vejo tal, fazendo isso daqui, desse jeito. Pronto, é esse o seu objetivo. Agora, pra chegar até ele é que existe um caminho. Entende? Então, se posicionar no digital, ele tem que ser coeso em todas as redes que você esteja. Por exemplo, eu, Isabela, tenho várias redes sociais. Não sei em qual você tá, mas eu vou fingir que você tá no Spotify, tá? Então, no Spotify, eu tenho o meu podcast, Isabela Mato Podcast. que eu, sou eu, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que tá falando algo mais objetivo, então eu tô trazendo um ponto e um objetivo específico pra vocês, que é como se posicionar no digital, então eu tenho uma pergunta a ser respondida. Eu sou assertiva, mas nem tanto. Eu sou essa pessoa. No Instagram, eu sou a pessoa mais, é... um pouco mais brincalhona do que aqui, digamos. mas eu ainda tenho essa... um calendário editorial, eu ainda tenho uma persona, Isabela. No YouTube, eu tenho um pouco dos dois. No YouTube, eu tenho tanto os vídeos desse podcast aqui, quanto eu tenho outros vídeos que são totalmente reflexões da vida. Aí, às vezes, eu tô com o joelho pra cima, assim, às vezes eu tô sentada assim numa cadeira, às vezes eu tô mais tranquila, então ali você vê como se você estivesse com a Isabela numa roda de conversa. E aí, a Isabela está falando pra você, é muito esquisito falar de si mesmo na terceira pessoa, e ali a Isabela está falando com você como se fosse um amigo, sabe? Não que você não seja meu amigo aqui, mas aqui a gente tem um objetivo que é responder alguma pergunta ou falar de um tópico. Ali, eu tô trazendo, às vezes no YouTube, eu tenho esses vídeos que eu trago mais reflexão. Cara, e se a gente pensasse nisso? E se isso daqui fosse desse jeito? Você já parou pra pensar que a sua vida podia ser melhor assim? Então, tem uma coisa mais de pensadora. Ali, eu sou uma pensadora próxima. Não sou aquela pensadora que está fumando um charuto com um chapéu e um óculos. Ali, eu sou uma pensadora contemporânea, jovem. No TikTok, eu sou a Isabela espontânea. Então, ah, eu quero postar, eu me sinto livre ali pra postar o conteúdo. Entende? Então, ah, enquanto eu trago, por exemplo, hoje, que é quinta-feira, eu lancei o primeiro episódio, ou vou lançar, não sei qual é a linha do tempo ainda, mas eu lancei, eu vou lançar o primeiro episódio dessa nova série que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma série que tem a ver com esse podcast, que tipo assim, vocês vão amar, e a gente vai ter o primeiro episódio dessa série. Eu não posto o episódio dessa série no TikTok. Lá, eu vou postar os bastidores de como a gente pensou em cada um dos episódios. Mas aí, eu abro o celular e falo, oiê, ó, esse episódio tal, eu pensei nisso, é muito mais, entendeu? Entendeu? Assim, pegou, gravou, coisou, entendeu? Menos roteirizado, uma coisa mais espontânea, mais papo. Então, ali tem uma outra persona da Isabela que às vezes é engraçada, às vezes é, mas é sempre espontânea, é sempre mais, mais próxima, mais, entendeu? Mais crua, mais raw, assim, mais crua. E, inclusive, uma coisa sobre, sobre episódio de série e tal, que eu fiquei muito feliz, é que, cara, tem muita gente agora fazendo série, né amor? Trinta dias, construindo uma marca de sucesso, trinta dias como isso e aquilo, trinta dias como daydista, trinta dias como fome, trinta dias, tipo assim, a gente tá muito feliz. Tem muita gente, tem várias pessoas que marcam a gente e falam, ah, tô fazendo por causa de vocês, e tem outras pessoas que não marcam, mas tá tudo bem, é um movimento, eu acho muito legal isso. E agora a gente vai fazer essa próxima série e vocês vão amar, tá? Então, assista no meu Instagram, porque é hoje que ela vai ao ar o primeiro episódio de todos, pra você entender o que eu tô falando. independente da rede social, todas elas são a Isabela, só que são algumas facetas diferentes da Isabela que cabem mais em cada uma delas, você entende? Então assim, essa faceta mais espontânea zona, eu jogo ela pros stories do Instagram e pro TikTok. A Isabela, peguei aqui, pô, gravei no celular, não vai, dificilmente vai tá aqui no Spotify ou vai tá lá no YouTube, entendeu? No YouTube eu tenho a outra Isabela que é com câmera, é com, né, tipo, é mais bonito e tal, que é bem tranquila, é você tá numa roda de amigos, mas não é pô, peguei e gravei, eu penso, ah, eu quero falar sobre isso, ah, o que que eu penso sobre isso? Aí eu coloco uns tópicos assim, não roteiro, né, eu não tô lendo um TP, mas é um pouco mais roteirizado. Então, existe a Isabela um pouco mais assertiva desse lado, um pouco mais ali, só que todas essas são a mesma Isabela, não é que lá do nada eu falo, haha, oi galerinha, tipo assim, que eu mudo, completamente. Então, no seu posicionamento digital, tem muita gente que você olha e muda completamente. Você entra numa rede social, é um ser humano, você entra em outra, é outro ser humano, você entra em outra, aí é outro, você fala, quem é você? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então você precisa olhar pra tudo e ser coeso, né, nas redes que você estiver, do jeito que você estiver falando, precisa ser coeso, por mais que sejam diferentes facetas de você, entende? Ou do seu negócio, desse posicionamento específico. mas o que eu queria fazer de exercício com vocês, assim, mental, de vocês trabalharem, é primeiro saber o que você quer. Porque muitas vezes você tá reclamando que as coisas não estão como você custaria, e que no seu negócio podia estar melhor, e você não recebe o reconhecimento das pessoas, e não começam a te seguir, isso e aquilo, mas você nem sabe o que você quer. Entendeu? Ah, eu quero seguidor, mas seguidor não pode ser um objetivo em si só. Eu acho que tem que ter um monte de coisa que converge para o seguidor. Tudo bem, eu tenho a meta de 10 mil seguidores, tá, mas essa meta tá alinhada com o quê? Porque, por exemplo, eu quero aumentar de seguidores no meu perfil, mas eu tenho um objetivo muito claro do porquê que eu quero. É pra isso, meu livro, é o meu livro pra eu expandir o meu negócio de educação digital, pra ter mais cliente na minha loja, entendeu? Então, assim, existe objetivo concreto, então o primeiro ponto é entender teu objetivo, e depois entender o que que está de acordo com seus valores e princípios, pra você não trair sua alma em busca de algo, e aí quando você chega nesse algo, você não tá satisfeito, e a sua alma foi traída, entendeu? Então, se mantenha fiel, ah, mas vai demorar mais, foda-se, deixa demorar mais, mas chega lá, sendo fiel a você, tudo bem se demorar mais, você sendo fiel a você, mas não se traia no caminho, porque é horrível, eu já fiz isso, de, ai, caramba, nossa, tem que vender, tem que vender, tem que vender, aí, a lá, e, tipo assim, compra, sabe, umas coisas, ai, que não sou eu, tanto que vocês veem, eu falo do Imatiz assim, cara, é uma empresa de educação, eu não preciso falar que você tem que entrar, se você quiser aprender, e se educar, para utilizar o digital e ter resultado, e quiser aprender isso, na minha empresa de educação, que está num, num dos maiores grupos do mercado, tem sócio muito foda, beleza, tem 70 pessoas, mas assim, você quer aprender comigo? aí você vem, tem o link, se inscreve, e beleza, mas é porque hoje eu aprendi, que eu prefiro demorar mais, no caminho certo, do que, estar numa corrida, de 100 metros, um tiro, no caminho errado, entende? Eu não vou mais trair minha alma, e eu desejo isso, no fundo do meu coração, para você, que você não traia, a tua alma no caminho, então, eu acho que, isso está de bom tamanho, sobre o assunto, posicionamento digital, espero que tenha feito sentido, para você, me fala aí, se você gostou, o que você achou, se você te ajudou, se você estava muito perdido, e agora você está um pouco menos, e é isso, eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, eu te encontro, no próximo episódio, e se você gostou, e ainda não deu 5 estrelas, para esse podcast, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Então vai, se inscreve, dá 5 estrelas aí, e tudo, me acompanhe nas redes sociais, se você quiser, Instagram, Isabela Mate, TikTok é Isabela.mate, e bora ser amigos, em todas as redes sociais, tá? Beijo grande!